E é isso meus amigos, vamos começar esse aqui, Hatsune Miku Pressup, não sei o que é isso, né, vamos ver, olha só o Miku, dá um close nessa Miku, olha a cara desse Miku, é a cara de que vai aprontar alguma coisa desse Miku, tem que ser Miku, né, Miku só faz coisa de Miku, Miku só faz Mikuzice, Então vamos lá, plays, ah, um jogo de customizar Miku, vamos ver o cabelão, nossa, olha o Miku, olha o cabelo cor Miku, que legal, vamos ver uma cor bonita, olha só esse cabelo aqui, ó, que legal, vamos ver, cabelo cor Miku, como sempre, rabo de cavalo na Miku, Olha só que legal, que divertido, isso aqui não muda quase nada, só o brilho, não tem cor Miku, ah, não tem cor Miku, dislike, ó, tem o cabelo normal da Miku, Eu vou deixar o cabelo da Miku, vamos ver como é que eu vou deixar, eu vou escolher um cabelo pra Miku, então já escolhi, pra esse daqui, é um toque super lindo dessa Miku, né, Miku, ó, o close da Miku, né, Miku, sim, né, isso mesmo, Mas vamos escolher o básico, uma roupa básica pra nossa querida Miku, bem, temos roupas de Miku, né, roupa que só Miku usaria, então vamos escolher essa daqui, ó, como é que ficou bonito no Miku, ó, que perfeição, tem que ser Miku mesmo, O que é, vestido, temos um kimono, isso, 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 vamos ver como é que fica com isso aqui, não, isso aqui não, esse aqui, Olha essa Miku, não, mas eu quero, eu quero, eu quero esse traje aqui, traje safada da Miku, eu vou botar esse rosa, né, vamos ver, é, vou botar esse rosa aqui, É super lindo essa Miku, ó, né, Miku, uma coisa que eu quero, brinco, né, claro que eu vou botar brinco de música, né, Miku, Miku gosta de música, Então, vou botar de música, e esse lacinho, eu vou botar lacinho com um negócio aqui, porque, esse ninho aqui, porque Miku, Miku, uma vaca, vamos continuar, Mas é caro, né, pessoal, vou botar isso daqui, fica maravilhoso pra Miku, isso aqui o que? Ó, meias, vamos botar uma meia na Miku, poxa, meu, meu, é claro que é isso aqui, é claro que é isso aqui, ficou maravilhoso na Miku, agora isso aqui o que? Olha que legal, é a tonalidade da pele da Miku, não tem negro? Não tem negro? Não pode, eu quero a Miku negra, eu quero, eu quero uma Miku negra, por que não tem Miku negra? Porque não tem Miku negra, é racismo, esse jogo é muito racista, esse aqui é o que mais chega a ser negra, né, mais moreninho que tem esse aqui, então, vou deixar esse aqui, né, Miku negra. Eu gosto que o que? Ah, deixa a Miku encoladinha, ó, Miku, Miku, eu quero que eu vou escolher esse mais vermelhinho, né, ó, Miku, essa Miku rasa, a cor dos olhos, olha essa Miku, vamos deixar, é, vermelho, ou rosa, sei lá, esse aqui é vermelho ou rosa, não sei, hum, boca, olha essa boca aqui, boca de que gosta, que tem algo grande aqui dentro, ó, ó, simulação, fazer simulação, piupa, ó, vamos ver aqui, olha essa Miku, olha a boca da Miku, nossa, esse aqui, nossa, não, iluminati, Olha a boca da Miku, ah, é claro que eu vou escolher esse, esse aqui é o mais lindo que tem no Miku, cara, maravilhoso, esse aqui o que? É o zóio, o cor do, 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 do negócio que fica no olho, cara, que eu vou botar esse aqui, ó, que linda essa Miku, tá, meu Deus do céu, como essa maravilhosa, essa Miku, Mas esse aqui o que? Esse aqui eu quero uma máscara? Não, não gostei, vamos botar um turbante na Miku, vamos, olha que legal essa Miku, vamos botar um fone na Miku, Vamos botar um fone junto com o negócio, Miku cantora, Miku com, com bengala, porque Miku gosta de segurar uma bengala, vamos deixar, Miku sugando o microfone, porque o microfone é grande, Miku gosta de algo grande, né Miku? Essa Miku, tu conhece Miku, agora vamos, show! Nossa, que legal, que bonita essa Miku ficou, meu Deus do céu, ficou diva, Miku, você ficou diva, maravilhosa, vou até, não, vou até printar. Hum, vou salvar essa foto, vai ficar bonitinho aqui, ó, Hatsune Miku, pronto, ficou mara, nossa, vou botar de papel de parede depois, vai ficar bonito papel de parede, essa Miku. E muito bem pessoal, já que estamos no clima de Natal, vamos acostumbrar a Miku e as outras vocaloides, vamos! Bem, temos aqui no meio a Miku, olha a felicidade, olha a felicidade a Miku, ó, temos aqui a Kagamine Rin, olha a cara dela, ó, ela precisa de um Rin, tá, porque, né, Kagamine Rin, é, aqui, é que temos a minha deusa, Ai, que deusa, ai, que deusa, ah, isso que é deusa, você é uma bosta, essa que é deusa, vamos, vamos da Play Station, olha como ficou bonito essa Miku, Ah, esse aqui, esse aqui tá muito mais bonito na Miku, vamos ver roupa, e vou deixar assim, porque a Miku, Miku é safada, olha a cara que ela faz, tem que ser Miku, então vamos botar, é, É, e, esse aqui dá pra ver uma de cada cor, ó, tem que ser Miku, Miku só faz coisa de Miku, e é claro, né, vou botar Reninha na Miku, porque Miku é muito corna, né, Miku? Uhum, e é claro que eu vou botar um colarzinho de árvores, sabe porquê? Porque as árvores somos Mikus, né, e é claro, vou botar Miku como, o que é? Como guitarrista, porque a Miku, hoje, ela vai ser a quadrubante, sabe porquê? Porque quem será a cantora, será a minha deusa, minha deusa vai ganhar o concurso de melhor cantora do mundo, e a Miku tá fora, tchau Miku. Vamos botar isso aqui na Kagamininim, porque ficou maravilhoso, ó, cara, vamos botar esse aqui de Papai Noel na Kagamininim, porque a Kagamininim é safadinha também, olha a cara dela, ou melhor, olha esse capuzão de fusca aqui, ó, olha todo esse capuzão de fusca aqui, imagina como ela deve sair aqui embaixo, o capuzão de fusca, ah, Kagamininim, Kagamininim, sabe porquê eu sou legal a Kagamininim, você vai ficar com esse capuzão de fusca aí, ó, eu não vou botar mais nada, vamos botar Kagamininim de rainha, Kagamininim também é amor, Kagamininim também é vida, com esse capuzão de fusca aqui. E é claro, vamos botar um colarzinho do Flozen, let it go, let it go, né, Kagamininim, essa é Kagamininim, capuzão de fusca, essa é Kagamininim, E agora, vamos pra deusa, ah, vamos botar um cabelo bem lindo, tá perfeito esse cabelo aqui na minha deusa, olha isso aqui, que lindo, olha essa visão, mas tá pequeno aqui, não, errou, o desenvolvedor errou no tamanho, tinha que ser mil por mil centímetros esse aqui, mas tá errado, o desenvolvedor fez errado, Isso aqui tá perfeito, mas isso aqui tá errado, tá meio errado, minha deusa, eu vou botar esse vestido maravilhoso, olha como ficou lindo, ah, vamos botar esse lacinho aqui, porque ficou diva, muito diva esse lacinho, Vamos botar esse lacinho aqui, olha que bonito, caixa de cross, caixa de cross, bonito, e é claro, minha deusa vai cantar, porque, todas as deusas, cantam bem, menos a Miku, Miku é uma bosta, então vamos lá, show! Ah, que belezinhas, ó, essa aqui é a Miku, toda zoadona, né, tem que ser Miku usada, Essa aqui, nós temos a Kagamininim, não sei por que ela tá maior que as duas aqui, sabendo que ela é pequena, né, e esse capuzão de fusca aqui, tá me deixando louco, e... Minha deusa, não, minuto de silêncio para minha deusa, Fode, fode essa buceta, fode caramba, fode isso com força, véi, fode, aaaaaaah! Nossa como é a deusa, ah... Se você não der like, não acredito, é pra você der like, tá, me ajude, se você não der like, sua família vai pegar câncer, é, sua família vai pegar câncer, vai pegar tudo, todo mundo tá falando aqui atrás, e daí, né, like, favorito, se inscreve, obrigado por você investir, adeus!